Aaaaaaah! Começando mais um Falha de Cobertura. Hoje vamos falar sobre hóquei, esse esporte que vem encantando fãs de hóquei no gelo e fãs de luta no mundo inteiro. Serginho. Hóquei, Daniel, é uma espécie de futebol, só que ao invés de você chutar com o pé, você chuta com um pedaço de pau. Misturado com boxe, que ao invés de você socar com a mão, você soca com um pedaço de pau também. É o xadrez do gelo, só que ao invés de usar a inteligência, você usa um pedaço de pau. O time de hóquei das Coreias Unificadas, que está encantando o mundo, começou perdendo para a Suíça de 8 a 0 e mostrou regularidade, Daniel, perdendo de 8 a 0 para a Suécia. E ontem, emocionou a todos com uma nova derrota para o Japão, Daniel. Muitos duvidaram, Serginho, que elas seriam goleadas de novo, estavam perdendo aí de 2 a 1 até o finalzinho do jogo. Mas, em nome da paz, Serginho, conquistaram mais uma goleada sofrida aí de 4 a 1 para o Japão. Que mensagem de esperança. Você vê que ontem, por exemplo, eles estavam perdendo de 3 a 1, elas tiraram a goleada para conquistar aí o quarto gol e elas perderem de 4 a 1, que aí sim foi o que tornou o resultado goleada. Caracteriza-se uma goleada. É muita diplomacia, Serginho. Mesmo a americana, naturalizada coreana, talvez até por uma desatenção, tendo acabado fazendo o único gol aí da sua equipe, as Coreias. E eu acho que esse gol, Serginho, simbolicamente e na prática, não seria nenhum exagero dizer que inaugurou uma nova era de paz e prosperidade para o mundo. Eu já sinto essa paz, Daniel. O único detalhe negativo, ainda assim, ainda diante de tantas notícias positivas, um detalhe negativo dessa história toda, que nessa derrota do Japão para as Coreias, foi a torcida japonesa que, mesmo vitoriosa, acabou decepcionada, Serginho, ontem. Porque na Coreia do Sul não tem lixo para a torcida japonesa recolher. Esses torcedores que se caracterizaram na Copa do Mundo no Brasil, seu principal trunfo na Copa do Mundo é a torcida que recolheu todo o lixo das arquibancadas. Aqui no Brasil, era uma festa. Quando eles têm competição internacional, que eles sabem que vêm japoneses, o brasileiro enche de lixo tudo quanto é lugar. O Comitê Olímpico Internacional, Daniel, não permitiu que os atletas da Liga Profissional Americana de Róque disputassem as Olimpíadas, os Jogos de Inverno. Então as equipes do Canadá e dos Estados Unidos não vieram com os melhores atletas que eles têm nessa modalidade. Sem falar aí na Rússia, que teve a maior parte dos atletas banidos na droga aí. É, Serginho, eu não sou matemático, de repente até seria o caso de a gente acionar o Oswald de Souza, mas eu fiz uma conta rápida aqui. Temos esses três países fora, Estados Unidos, Canadá e Rússia. Se a gente tirasse, se a gente conseguisse de alguma forma tirar mais seis, só sobrariam três países disputando o Roque no gelo na Olimpíada. E aí, Serginho, perigava o Brasil beliscar o bronze. Era só a gente conseguir o dinheiro das passagens aí pra buscar essa medalha pro Brasil. Mas aí faltou o Brasil priorizar esses esportes abandonados, Daniel. Faltou planejamento. Não tem planejamento, Daniel, do Comitê Olímpico Brasileiro. O Nusman podia aproveitar agora que ele tá com o tempo livre, sem compromisso nenhum, e traçar uma estratégia aí pra levantar o Roque brasileiro. Eu achei que a gente tinha tido uma grande chance de popularizar esse esporte no Brasil, quando o Ribamar começou no sidebaixo a usar aquele uniforme de Roque. Achei que ia popularizar o esporte e engrenar de vez, mas ele acabou indo parar no Multishow. Serginho, seu destaque no Roque no gelo até aqui. Meu destaque no Roque no gelo vai pra atleta dos Estados Unidos, Ananá Brown. Quando tá escrito Brand, você lê Brown. Quando tá escrito Brown, você lê Bilu. É porque é língua estrangeira, não é a mesma letra. Língua estrangeira, então você lê do jeito que você quiser. Não, é porque não é a mesma letra. É aleatório. Eu tô fazendo certo. Fica tranquilo. Contra a União dos Atletas... No jogo contra a União dos Atletas Banidos da Rússia, essa atleta americana, Ananá Brown, ela fez um gol com a mão, Daniel. Mas o que impressionou é que foi na hora desse lance, arrumaram lá no Sport TV um especialista em arbitragem Roque no gelo, Daniel. Da onde tirava esse rapaz, Daniel? A gente fica preocupada com as condições de trabalho desses profissionais. Você vê que, mesmo diante dessa pluralidade de eventos aí, dessa transmissão, o Sport TV conseguiu arrumar um profissional tão específico. Me preocupa em que condições esse profissional tá, Serginho. Porque acontece um lance desse de 14 em 14 anos. Um evento de roque internacional, no gelo, com transmissão pro Brasil, com um lance polêmico. Imagina o quanto tempo esse rapaz tava sentado numa cadeira na Globosat, lá esperando pra dar essa fala. Fica igual aquela repórter lá que só trabalha quando morre um papa. Que mora em Roma pra isso. É, mas quem acha aí que roque é bagunça? Que é loucura? Que é doideira? Errado! Porque o roque não é isso. Tanto que esse gol foi anulado aí, o gol com a mão. Não vale gol com a mão no roque. Inclusive no roque você só pode usar a mão se for pra dar um soco na cara do seu adversário. A única coisa que dá mais alegria pra torcida do que um gol é um soco bem dado, Serginho. E a torcida na Coreia não é diferente. Não. Realmente foi um grande momento aí dessas Olimpíadas. Merece esse destaque. E o meu destaque é a goleira sueca Sarah Grahan. Que fez uma defesa incrível com o rosto no começo aí das Olimpíadas. Uma técnica conhecida nesse esporte como bolada na cara. E o rosto dela, craque Daniel, já tá sendo reconstruído aí cirurgicamente pra dar tempo dela voltar a atuar nos jogos aí e usar esse ponto forte dela que é o rosto pra defender. Vai ter tempo ainda de tomar muita bolada na cara ainda nessas Olimpíadas. Tem muito jogo ainda. Sorte aí pra goleira Sarah. Minha notícia fresquinha, craque Daniel, é que a Rússia depois que teve seus atletas excluídos aí decidiu fazer uma competição alternativa só com os atletas dopados, Daniel. Mas isso aí já existe e é rave. Que é cheio de cara dopado testando os limites do próprio corpo. Além disso, os Jogos Olímpicos sempre foram uma disputa de melhor dopagem. Essa Olimpíada russa aí não vai ser diferente. Promete acirrar até ainda mais essa disputa. os atletas vão urinar num copo e o copo que derreter primeiro já vale o ouro. Serginho. E a medalha, eu tive a oportunidade de ver uma imagem da medalha, é um belíssimo anabolizante maciço que o atleta vai levar pra casa aí e fazer a festa depois aí com os colegas dele. E ao invés de tocar o hino, eles vão tocar uma música técnico lá de 12 horas de duração. E a Vila Olímpica que já conhecemos com ela já é, Serginho. E a minha notícia aqui foi que a brasileira Jaqueline Mourão terminou em 74º lugar na prova do Ski Cross Country nessa madrugada. Uma colocação que pra madrugada é uma boa colocação. Isso aí, né? E se eu não me engano, 74ª colocação, agora vale vaga pra Pré-Libertadores no ano que vem. Ela deve enfrentar o Jorge Wilsumann em dois jogos decisivos na altitude. Parabéns aí pra Jaqueline. E se ela tirasse em primeiro, por exemplo, é o problema que ela ia arrumar, Daniel? Porque as pessoas não pensam nisso. Ela ia ter que pegar uma viagem desgastante pro Brasil e emendar num carro de bombeiro, Daniel. Ficar 12 horas acenando, empenhe. Dali ela ia direto pra um comercial de carne processada. Sendo que ela tem que se preparar pra Pré-Libertadores, que ela se classificou aí. É inteligentíssima essa atleta. Bom, a última notícia vem da patinação artística, o xadrez da dança. A dupla alemã, composta por um francês e uma ucraniana, bateu o recorde olímpico e ganhou medalha de ouro. Faltou, Serginho. Aqui que me dá aquela dorzinha. Faltou essa sacada pro Brasil de usar estrangeiros. O problema da delegação brasileira é que ela é cheia de brasileiros, Serginho. E o nosso comitê olímpico não detectou esse problema aí. Isso que a gente já tem a tecnologia do sequestro, Daniel. A gente já domina isso. Podia sequestrar dois alemães aí, metir um boa noite cinderela neles, que é uma tecnologia que a gente domina também. É o doping brasileiro, genuinamente brasileiro. Exatamente. Só que em vez de você correr mais rápido, você dorme. Já levava pro quartinho. Quando eles acordassem, já falavam assim, ó, tu é Claudinho de Feira de Santana, tu é Neide de Uberlândia, mete o uniforme do Brasil e bota pra disputar o ouro, Daniel. É ouro pro Brasil, Serginho. É Brasil, tem tudo, Daniel. Mas é ouro pra gente. É ouro, Brasil. Forte abraço. Lembrando que você pode pedir o seu forte abraço pelo nosso site, onde você também tem a ferramenta pra mandar o seu comentário de comentário. Você que viu aí a transmissão da Olimpíada de Inverno, que é só no Sport TV, você detectou um comentário de um comentarista, de um especialista que você quer fazer um novo comentário em cima, manda pra gente por essa ferramenta, que a gente vai fazer um novo comentário em cima. É uma... um espiral eterno de comentários. É interatividade.